E muito abacaxi deve estar do preço bom é gente bonita tá tentando muito ainda aí a feira tá aqui hoje a feira tá boa a feira tá forte hoje pescadinha na feira peixe grande peixe tá gastando os dois reais hein tá gastando os dois reais aí ó mas aí você é fácil a esposa fala assim meu marido tem dois empregos olha Marcos olha Marcos que eu encontrei não gastar os dois reais essa daqui vai gastar mais ó vou gastar para o restaurante mas aniversário antes da semana tá indo gastar os dois reais e o Marcão já gastou por dois reais em eu vi e é gente bonita aqui na Agrominas assim ó tem cafezinho quentinho e ainda tem queijo ainda não é brincadeira não olha aí ó o cliente aqui tem atendimento aqui é garantido aqui né irmã nisso preço qualidade de produto atendimento é aqui na Agrominas ó rapaz e é com queijo Marcos tá inovando Marcos aqui viu olha aqui ó o cliente aqui ó atendimento especial né Marcos viu atendimento especial aqui é café vai estar no YouTube viu pode botar lá vai estar no YouTube daqui a pouco viu a Agrominas fica aqui na feira aqui na feira vou botar aqui para você não perder o endereço ó tá vendo aqui na frente da feira no mercado da feira em Prado olha para isso pegar aqui a frente aqui a Agrominas que coisa viu show de bola aqui ó tem tudo para o seu pet para o seu animal e o atendimento é nota 10 aqui Marcos tá aqui ó irmão Marcos aqui ó chegou aqui ó é gente bonita só na Agrominas e o café com queijinho de dia de manhã é na Agrominas aqui do lado da feira ó chegou aqui na feira lá Agrominas pimento hoje Cadê a mulher? Vê se eu acho 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 a mulher? Vamos olha aqui onde a benção é completa nãokm É o Glória Ai 어머! Cláudio é fã liberta friais baita espér pawn. Essa Glória viu! Vê se eu vi a gente Tá gastando uns dois reais hoje Tá gastando uns dois reais hoje Ó o abacaxi gente bonito aqui na feira do Prado ó Bonito abacaxi hoje, ó Docinho, docinho, docinho E gente, ó, na feira aqui Do Prado O Beto aqui, ó, abacaxi 3 por 10 ainda nessa manhã Tá bonito aqui, viu E a Mudinha tá aqui, ó, gastando os 2 reais Na feira Na feira, feira, feira Banana Banana madurinha, bonitinha a banana Bonita, a banana tá bonita, olha Pintadinha aqui, né Tá de quanto? Essa que é a banana nanica, não, né? É maçã Banana maçã, gente Bonita, tá de quanto? 6 reais A banana maçã Olha que coisa boa Eita glória, viu Que bom, Deus abençoe, vai dar certo É, Zul Oliveira Hã? É jaca Jaca, olha aqui, ó Jaca dura aqui, ó Que coisa bonita Tá de quanto essa jaca, moça? 5 reais a jaca dura aqui, ó E tá cheiroso o negócio, viu A Mudinha achou aqui, ó Giló pra comprar É quiabo Tem de tudo aqui Geladinha Farinha Tem de tudo aqui, ó Eita glória Deixa eu filmar aqui Aqui, ó Feira do Prado, gente Bonita Bonito, bonito, bonito Farinha Ó Tudo, 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 tudo Na feira precisa andar mais Senão fica Gente Tem de tudo Tem verdura Tem tomate Tem beiju Tem farinha Tem milho Tem coco Tem farinha Tem cafezinho Quentinho aí, ó E a Mudinha Tá carregada Gastou os 2 reais Dela todinho aí Hoje Tô na época já Olha por aí, ó Eita, não vai chegar Semana que vem, ó Que coisa Tá filmando Eu tenho um canal Na feira Eu tenho um canal No YouTube Eu vou colocar lá Mais tarde Viu Olha Olha aqui, ó Caranguejo Aqui na feira do Prado Viu Quanto que é? 3 por 15 reais 3 por 15 reais Aqui, ó É hoje Não perca não, hein Até meio-dia Outra gente bonita É Gente bonita Pradinho de açúcar Turismo tá chegando E hoje tem festa A cidade tá movimentada Hoje Aqui